Bom, vamos para mais um vídeo aí flash rápido, desta feita sobre troca de óleo rapidinho Antes que comentem em relação ao que eu vou fazer com o óleo, independente de ter uma filha aqui engenheira ambiental Nossa preocupação com o ambiente já está enraizada, então esse óleo eu coloco no vasilhame vazio e descarto no posto no local adequado Então, rapidamente, esse óleo que está saindo aí é esse aqui, é o Advanced da Shell As características dele tem uma característica aí de limpeza, que trata e tal E esse é o motor, anterior eu tinha colocado o motor e eu posso falar da diferença dos dois Realmente o motor, a questão da engrenagem da marcha, você sente o motor trabalhar mais lubrificado, mais macio Então estou tirando aí, ah, por que está trocando em casa? Realmente eu não troco em casa, mas no local que eu troco, quando eu fui trocar novamente, não tinha o motor Só tinha o Shell, coloquei, bom também, mas aí eu acabei comprando na internet O que eu tinha meio litro ainda, pega três litros e meio, eu tinha meio litro, então eu comprei três Mais o meio litro que eu já tinha, da mesma forma ali, o meio litro do Shell sobrou Então eu vou colocar aqui, então, basicamente não tem trabalho, né? Uma chavezinha de filtro Essa chave 12, você consegue, aí está, está trocando o óleo Uma vantagem, né? Você troca sem pressa, deixa lá, tem mais ou menos uns Uns 15 minutos que eu tirei e ainda está pingando, né? Então, essa é uma das vantagens A moto quente também, relativamente quente, o óleo fino, então escorre mais Então, com certeza, você fazendo, você tem algumas vantagens aí Claro que o profissional, não desmerecendo os profissionais, mas Você fazendo, você faz sem pressa, com tranquilidade E é isso aí, o filtro É, tinha um Tinha um frã Estou colocando esse metal leve Não sei a diferença Mas, é isso aí, valeu E, aguardando um pouquinho de tempo aí para postar os vídeos Das viagens, né? Tem uma viagem que já tem quase um ano que eu fiz aí O Nordeste todo e acabei não postando nada ainda Mas eu tenho algumas coisas interessantes Para postar aí sobre pneus Valeu Até a próxima